Livro de Salmo, capítulo 33, o verso é o doce. Essa que está aqui, já é da pastora Regina, vou deixar aqui só para enfeitar. Isabel, por que é Regina? Quem quer? Ah, isso é assunto, eu estou adiantando o dia. Já é da pastora Isabel. Gostei disso. Ela é a segunda pastora mais linda que eu já vi na minha vida. Senão ela é a segunda. Mais linda que eu já vi. Pergunta quem é a primeira. Eu. Eu. Bem-aventurado é a nação cuja o Deus é o Senhor. Apenas a parte A. Repete comigo. Bem-aventurado é a nação cuja o Deus é o Senhor. Quando nós começamos a meditar nesses salmos, nós vemos o epígrafo dizendo, louvor ao Deus Criador. Quem você serve, não é alguém que imita, é alguém que cria. É alguém que cria todas as coisas. Até aquilo que você veio buscar aqui, e você diz assim, é impossível Deus fazer por mim. Ele é fiel para criar só por tua vida. Esse Deus que cria, tudo que ele cria, ele cria com perfeição. É por isso que a palavra dele nos diz, que nós somos imagem e semelhança dele. Por diversas vezes na vida, o inimigo tenta de alguma forma, tentar destruir esta imagem. Tentar deformar esta imagem. Mas o nosso Deus, ele continua restaurando e trazendo a essência original de quem nós somos em Cristo. Quando eu fico imaginando esse louvor, e esse louvor declarando feliz é a nação. Eu começo a imaginar que nós, que somos a nação de Deus, não temos motivos para nos sentirmos tristes ou desacreditados daquilo que Deus vai fazer por nós. Porque o Deus que eu e você servimos, ele é um Deus tão maravilhoso, que ele pega a maldição e faz transformar em bênção. Quando nós falamos de restauração, eu não tenho relógio, então eu posso ir até onde, até uma hora. Dá tempo, mas ainda tem outra agenda, ainda tem uma, então tá bom. Se dá tempo, vamos embora. Quando eu falo a respeito de louvor, eu começo a imaginar, Deus olhando para mim e para você. Vendo as dificuldades que nós estamos enfrentando. Vendo as dores que nós estamos passando. E nós gememos dizendo, não aguento. Nós gememos dizendo, Senhor, eu vou morrer. E Deus está olhando e está dizendo, eu estou restaurando você. Deus está te fazendo de novo. Não, as lutas que estão acontecendo na tua casa. As lutas que estão acontecendo na sua família, na sua saúde. É Deus dizendo, eu estou fazendo você de... É muito fraco pelo tanto de gente que tem aqui. É Deus dizendo, eu estou fazendo você de novo. Quando eu falo em fazer de novo, eu tenho que falar um pouco de mim. Eu tenho que contar um pouco daquilo que Deus tem feito. Daquilo que Deus fez, tem feito e vai continuar fazendo na minha vida. Eu tenho que trazer na sua memória, embora eu ache que a maioria que está aqui já ouviu o meu testemunho. Mas eu tenho que contar que um dia, eu fui uma nação infeliz. Eu fui uma pessoa, uma criatura formada por Deus. Deformada pelas adversidades da vida. A primeira coisa que você precisa entender. Deus não te fez para fracassar. Ele te fez para vencer. Eu não sou chata não, gente. É que eu estou gripada mesmo. Quando eu olho para a história que Deus escreveu para a minha vida, eu consigo entender que não existe história de fracasso para aqueles que se refugiam em Deus. Eu não sei aonde você está se escondendo. Eu não sei aonde você está se abrigando. Mas eu quero dizer que o Deus da restauração já chegou nessa casa. Bom. Eu já preciso profetizar nessa noite. Eu já preciso profetizar nessa noite. E eu preciso que você creia. Eu preciso que você se coloque de pé, filho. De camiseta cinza. Quando nós falamos em restaurar, é porque algo foi quebrado. Não. O que é novo não precisa de restauração. O que é novo, ele já brilha por si só. Mas quando nós fracassamos, quando nós perdemos, nós somos despedaçados. Deus está dizendo, ele está aqui nessa casa, mas ele está todo em pedaços. Todo dolorido. O eterno diz assim, o meu Espírito está te abraçando nessa noite. Ele está dizendo, sou eu o Deus das impossibilidades. Enquanto você está olhando as dificuldades financeiras que você tem enfrentado. O Deus restaurador de finanças. Ele vem, ele vem para restaurar a tua história. Diz o Senhor. Tá alto isso aqui. Quando nós fomos quebrados, eu já contei que eu tive alguns carros. Hoje, quando a gente olha carro, eu falo, não, eu tive alguns meios de locomoção. É diferente de carro. Quando os carros que eu tive quebrou, quebrou, pastor, eu bati. Quando os carros que eu tivesse da risada, mas ficou carros. Quando o carro que eu tinha quebrava, eu levava no funileiro. Eu chegava no funileiro, o funileiro dizia assim, essa peça, essa peça, essa peça, não serve mais. Você pode ir num ferro velho, pegar algo usado. Você vai comprar, vai pagar, mas em conta, nós vamos trocar essa peça, coloca uma peça usada inteira, dá uma lixada, pinta e vai ficar como novo. Quem gosta de fazer isso é o diabo. O diabo gosta de colocar maquiagem em cima das nossas frustrações. O diabo gosta de colocar maquiagem em cima das nossas dores. Maquiagem em cima dos nossos problemas. Não, talvez você chegou aqui com um pobre irmão. Eu abracei uma moça, não vou mostrar quem é, quase que eu ia apontar ela. E ela disse assim, pastor, eu estou lutando com câncer. O que é um câncer para o nosso Deus? Se ele ressuscitou um homem que há quatro dias estava morto. Aí vem o diabo e quer maquiar dizendo assim, olha, você está com câncer, você vai morrer, você vai perder cabelo. Ah, o que é cabelo? Nós ficamos dando valores às pequenas coisas e esquecemos de olhar que a única coisa grande que nós temos é a presença de Deus. Não, grande não é a sua limousine, o seu jaguar, a sua casa no condomínio, não. Grande é o Deus que você tem. Ah, esse aqui é grande, é esse que cura câncer, que cura depressão, que cura AIDS. Ele diz, é esse Deus, ele sim, é grande. É por isso que o salmista disse, feliz é a nação. Ele não estava dizendo que feliz é uma pessoa. Porque seria até triste, dolorido, Isabel, pastora Isabel, seria triste e até dolorido dizer feliz é a pessoa. Porque seria um verbo unitário. Deus não é tão bom que ele diz, tem lugar para você. Não, não é todo mundo que entendeu. Quando Deus está dizendo, feliz é a nação, tem lugar para o negro, para o branco, para o pobre, para o rico. Não, tem lugar para você, tem lugar para a nação. Ah, Deus não faz nenhuma acepção. É ele quem fez. E quando Deus me fez, ele me fez com um projeto. Um projeto de ganhar almas para Jesus. Só que no meio desse projeto, ou no iniciar desse projeto, você precisa, quem está anotando, anote isso. Deus, ele conhece o começo, o meio e o final da sua história. Deus conhece. Pastora, mas a tempestade veio, o divórcio chegou, o câncer. Deus conhece. Está tudo sob o controle dele. Pastora, mas por que ele permitiu? Deus conhece sua estrutura. Tem coisa que você, se você passar, se, talvez, eu passei por um estrupo. Talvez se alguém passasse, estaria trazendo traumas desse estrupo. Eu nem lembro, eu lembro quando eu estou contando da restauração que Deus fez na minha vida. Mas, a única coisa que eu sinto é uma grande alegria. Porque eu não estou mais lá. Eu já estou aqui. Aquilo lá já passou. Eu não lembrei das coisas passadas. Não considereis as antigas. Eu estou fazendo uma coisa? É simples assim. Não. Talvez você vai dizer assim. Pastora, mas não foi ruim? Bom não foi. Foi péssimo. Mas, a alegria que eu vivo hoje, não se compara com a dor que eu senti ontem. A dor ficou pequena demais. Por tudo que Deus está fazendo. Relemanda e quira. Releba-se de qui e chove. E di de sira de qui de faz. Eu vejo um Deus que te livrou da depressão. Relemanda que fia de sura. Houve momentos que você disse, não vale a pena viver. Porque você olhou para a história da sua vida. E era uma história cheia de fracassos e derrotes. Até hoje, você se faz de forte. Mas, dentro de você tem um coração que sangra. Com traumas e dores do passado. Mas, você daqui, seria a primeira a nos motivar. Porque você tem sido um exemplo. Do que é se manter de pé, diante das dores. Alamanda e qui e chove de si e faz. Eu como mulher, eu tenho algumas vaidades, algumas dificuldades. Mas, quer pegar no meu pé? É falar do meu filho. Ah, Deus está dizendo assim, eu estou cuidando do que é teu. Elebiando, eleba e chove de qui. Vejo Deus entrando dentro da tua casa. E fazendo um movimento extraordinário no meio da tua família. Ah, e alguns olharam para aquilo que você gerou e disse, não vai dar em nada. Ih, não vai para frente. Deus está dizendo assim, fica tranquilo. Porque eu conheço o começo, o meio e o final da história do seu filho. Fique tranquilo. No meio, no início da minha história, eu creio que o inimigo olhava e dizia, o que será que Deus vai fazer? Porque o diabo, ele é o único que não vai ter mais a oportunidade de pisar no céu. Não importa o que você faça hoje. Se Jesus não vier e você se arrepender, vai dar tempo de você entrar no céu. Olha que misericórdia é essa, né? A gente mata, rouba, adulteta, estrupa. Mas se arrepender, Deus diz assim, dos teus pecados, eu não me lembro. Só pode ser Deus. Porque até mesmo nós, seres humanos, infelizmente, tem uma moça que está com um charpe, cor de rosa. Se não é charpe, é brusa. Fica de pé. Porque nós, infelizmente, muitas das vezes neutralizamos a nossa vida, porque ficamos apegados às dores do nosso passado. Ah, eu sei que não é fácil perdoar, mas muito mais difícil é quando nós olhamos e vemos que esse veneno, quem está tomando, somos nós mesmos. Deus está dizendo, chegou a hora de você liberar. Ah, lá basta. Tu veio buscar uma resposta, e Deus diz assim, eu estou restaurando a tua vida sentimental. Aquilo que eu tirei foi livramento, descansa a tua alma. Eu vou fazer você uma nova mulher, uma nova criatura. Você vai voltar a se amar, mas primeiro, perdoa a si e ao próximo. Perdoa. Fica carregando mágoa, não. Quando eu fiquei moça, a pessoa que me exculpou aos oito anos de idade, eu fui até a casa dela. E eu falei assim, eu vim aqui para te pedir perdão. Uma criança de oito anos de idade. Uma criança que, hoje, nossas crianças com oito anos, nos ensinam a mexer no controle remoto, sabe, mexer nos iPhones, nos iFood. Eu queria comer esses dias, quem pediu foi meu neto. Eu falei, não sei nem por onde começa a pedir, isso daí, filho do céu. Se depender de mim, eu tenho que sair de casa e buscar lá pessoalmente. E foi lá, fez, pagou, virou. E ele nem mora na mesma cidade que eu. De lá de Itapetininga, ele fez o pedido na minha cidade para entregar para mim. E tudo certo. Eu falei, uau. Eu falei, eu era burra mesmo. Não, porque nós não tínhamos a mesma cultura. Eu não tinha a mesma cultura. Não tinha o mesmo grau de escolaridade. O mesmo entendimento. Eu era uma criança que eu brincava com espiga de milho de boneca. Um homem adulto, vê uma criança vulnerável, vê uma criança pop, vê uma criança passando necessidade. O diabo, porque não é esse homem. Nós não temos guerra com ninguém. O nosso adversário tem nome. É o diabo. É por isso que eu não perco tempo de ficar falando assim, ai, fui arrebatado e fui no inferno. Economizo o poder. Porque se for para mim ser arrebatado e ir para o inferno, eu prefiro ficar consciente sem ir para lugar nenhum. Porque já é uma luta viver aqui. Ainda ser arrebatado e ir para o inferno é desaforo. É desaforo. É poder desperdiçado. Tem gente que liga para mim, pastora, fui arrebatado, fiquei cinco dias no inferno. Eu falei, o sangue de Jesus te repreenda. O que se for para acontecer, eu quero ficar no céu. Nem que seja 15 segundos. Mas pelo menos no céu. Eu não tenho, eu não digo, o diabo está debaixo do meu pé. A gente não precisa respeitar ele. Eu também não preciso dar honraria para ele. Cada vez que você fala, o diabo está debaixo dos meus pés, você está diminuindo Deus. Porque Deus disse, eu já esmaguei a cabeça da serpente. Dá honra para ele, já esmagou. Nem inteligência ele tem, porque ele não tem cabeça, não tem cérebro. Acefálico. Nunca pensei, pensei isso agora, homem. O diabo é acefálico, não tem cérebro. Ele chama com a minha vida e eu me refugio. Preste bem atenção. Eu me refugio numa religião. Você está aqui por causa de Deus? Ou você está escondido numa religião? É forte isso, né? Não, porque às vezes a gente bate no peito e diz, eu sou crente. Mas você é amante, torne casado. Mas está com a Bíblia aqui. Não bate no peito, mas você rouba. O troco chega errado, 10 reais que vem a mais, você põe no bolso e fala, ah, bobo dele que deu o troco errado. Não, você bate no peito, mas você tem levado a caneta do escritório que você trabalha para a sua casa. Não, você é crente ou você se refugia numa religião? Porque para Deus não tem pecadinho e não tem pecadão. Para Deus tem pecado. Refugiar numa religião, isso não isenta eu dizer assim, ai, eu estava no terreiro. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar dessa forma. Eu estava no terreiro. Ah, eu era macumbeira. E aí você vai falar assim, pastora, a senhora servia os demônios? Ei, crente, você que é mentiroso também. Porque o pai da mentira é ele. Só mudou a placa. Conversão é diferente de transformação. Conversão é diferente de restauração. É por isso que eu falei do carro, só trocava as peças. Só troca a placa. Ora eu estou na cristã, ora eu estou no terreiro, ora eu estou no vai com as outras, ora eu estou no fui com tudo, mas não trocou, só trocou as peças. O caráter continua a mesma coisa. Precisa mudar o caráter. E só muda o caráter, quando nós somos quebrados na presença do Senhor. Não, se você está passando uma grande luta, mas grande, sabe aquela grande, grande? Comece da glória, porque a vitória vai ser extraordinária. Comece da glória, porque você vai ter uma grande vitória. A gente não entende. Eu passei uma luta. Não, não. Não é essa lutinha de dor no pé. É essa lutinha de, ah, eu tenho uma dor na coluna. Transforma dor freques. Faz fisioterapia, pilates. Ah, eu acho que o diabo quer acabar com a minha coluna. Para com isso. Muda seu palavreado. Ei, Deus não está fazendo nada. Tem crente que... Eu não vejo pessoas que servem a Deus dizer assim, Deus está me provando. Simples assim. Olha, pastora, eu estou passando uma dificuldade na minha casa. Talvez, eu vivi uma dor do abandono. Tomara que nenhuma de vocês nunca tenha sido abandonada. Porque é uma dor que dói tanto. A gente se sente tão pequeno. E aí a gente fala assim, o diabo entrou em casa. Vai virar piada depois, né? O diabo entrou em casa e roubou meu marido. Parece que eu vejo o diabo pegar o homem da costa e... Foi Deus dando uma limpada. E dizendo assim, eu preciso restaurar você. Deixa eu tirar algumas coisas. Ah, pastora, e se ele voltar? Ele vai voltar melhor e você vai estar muito melhor ainda. Porque daí você já foi quebrada. Você está muito melhor ainda. Precisa entender isso. Deixa Deus quebrar lá. E seja quebrado aqui. Eu, pastora Isabel. Agora não vai mais regindo. Agora é Isabel. E daqui a pouco é Bel. Eu sou dessas. Eu sou dessas. Eu orei durante cinco anos. Para a restauração do meu casamento. Eu subi aquele monte de sabor. Que já estava virando coisa simples. Para a restauração do meu casamento. Enquanto eu estava orando. Jejuando. Pedindo esse marido de volta. Deus estava levantando um ministério. E eu não estava vendo. Eu ia nas igrejas pregar. Eu chegava em igrejas. Tinha duzentas, trezentas. Quatrocentas pessoas. Eu subia no altar pregar. E na minha mente eu dizia assim. Do que adianta tudo isso aí? Eu não tenho marido. Do que adianta pegar a palavra? Ganhar almas para Jesus? Eu não tenho marido. Um dia Deus falou para mim assim. Vem cá. Filha. Vem cá. Se eu fosse tomar uma vacina. Interessante que quando eu era casada. Pega essa. Quando eu era casada. Queimava uma luz. Eu já pegava uma cadeira. Subia e trocava a luz. Acabava o gás. Eu já rolava um botijão de gás. Já colocava no gás. Já apertava. Sabe o que aconteceu? Eu tornei uma mulher abacaxi. E fiz o marido banana. Porque eu queria ser o macho da casa. Não precisava dele para nada. Eu passava na frente dele para tudo. Eu sei trocar gás. Eu sei trocar pneu. Eu sei trocar lâmpada. Para quê? Que eu vou precisar. Eu não precisava dele para quê? Eu não deixava ele assumir a posição de sacerdote dentro da casa. Eu não posso pegar e deixar 100% da responsabilidade só para ele. Tem que deixar um pouquinho para mim. Talvez você chegou aqui toda descabelada. Nem fez a unha. Nem desencravou esse pé que está aí doendo o encravado. Ah, porque eu sou a mulher abacaxi. Se não fosse eu trocar aquele gás. Se não fosse eu trocar o pneu daquele carro. Se não fosse eu levar para abastecer. Ei, você tem homem dentro de casa? Então eu falava para ele. Se aí é seu. Eu vou para o salão. Vou fazer minha unha. Vou escovar cabelo. Porque hoje tem culto das mulheres restauradas. É simples assim. É só você ficar no seu lugar. Não, mas você quer sair do seu lugar? Não, mas você quer sair do seu lugar? Oi. É aí. Aí. Restaurar. Eu estava lá em Boituba. É. Aí chegar em pastora. Nem deu tempo de eu fazer nada. Sabe? Porque o Luiz. Aí o Luiz não ajuda. Eu não ajuda você. Você quer um homem lá dentro? É um covão lá dentro. O Luiz quer até ajudar. Mas você não deixa. Finge que você é delicada, vai. É. Finge que você é lerda. Finge. Não. Acabou o gás. Fica com a perninha cruzada. Amor, acabou o gás. Liga para ele. É. Finge, finge. Eles gostam. É. Amor, você não sabe o que aconteceu. Vai falar o que foi. Acabou o gás. Pode deixar que eu já vou ligar. E o homem do gás vai aí. Ele se sente. Agora não. Quando chega lá, está lá você toda amassada. Com a roupa manchada. A brusa restada. Está até com marca de que boa. Você está lá do poço. Ah, não. Finge que você é delicada. Não deixa o inimigo te deformar, não. É porque eu sou uma mulher independente. Mas você é inteligente. A mulher que é sozinha. Que é divorciada. Que é solteira. Que é viúva. Que é sozinha. Ela precisa ser forte. Não. Esse negócio. Você está andando chorando para a rua. Por causa de homem. Está feio. Dá uma arrumada nessa cara. E fala. Está tudo bem. Está feio. Ei. Um baita mulher. E dá um lindo desse. Por que você está chorando? Ah, ele largou de mim. Ah, e daí? A fila anda, filha. Você ajeita. Tem outro. Se ele não te quer. É porque vem vindo um melhor que te quer. Que vai te amar. Que vai te honrar. Que vai te respeitar. Que vai te tratar como uma princesa. A fila anda. Agora vai andar com você com essa. Não. Se você. Eu falo por experiência de vida. Os homens ficam chateados. Mas eu já vou falar de uma palavra. Tem homens. Tem homens. Ok? E tem homens. Ok, filho? Tem homem que sabe cuidar da mulher. Esse. Porque esse é meu. Tem homem que sabe cuidar da mulher. Vou dar algumas dicas. E se você não faz. Faça. O homem. Pega a visão. Tem homem aqui? Pega a visão. Você acha que eu venci no elas primeiro ou depois vocês? Quem primeiro? Eles. Então tá. O homem. A mulher gosta de elogio. A mulher gosta. A mulher gosta que o homem fale. Você tá linda. Você é o amor da minha vida. Qual foi a última vez que você disse pra sua esposa? Você é o amor da minha vida. Quem sabe ela tá do seu lado. Já dá uma virada e liga pra ela. Você é o amor da minha vida. Não, eu fui no encontro de casais. E aí a pastora do encontro de casais falou assim. O marido pega na mão da mulher. Teve casal que não teve, não pegou. É sério isso. Seu casamento precisa ser curado. Seu casamento precisa ser restaurado. Esses encontros de mulheres que tem. Não é pra ensinar você a passar batom. Esse encontro de mulheres que tem. Não é pra ensinar você a cuidar do seu corpo. Isso aí você já sabe. Que você tem que tomar banho. Que você tem que fazer escova. Isso aí você sabe. Esses encontros não é pra isso. Esses encontros é pra dizer assim. Seja uma mulher de oração que sustenta a sua casa no joelho. Seja uma mulher que tem intercessora. Não, não. Ah, pastora. Eu tô achando o microfone tão alto. Eu não sei se é eu que tô sensível hoje. Tô rica hoje. Fazer o quê? Vim assim. Mulher, pra mim, pra mim. O meu rapaz. Se pra vocês tá bom, vambora. Tem mulher que ela não aproveita a oportunidade. O retorno, né? Ela não aproveita a oportunidade. Deus faz o homem. A Bíblia diz. Sua imagem e semelhança. Olha. O homem já parou pra pensar nisso? Você é imagem e semelhança. O homem, embora fosse a imagem e semelhança de Deus, Adão. Ele se sente sozinho. Deus coloca Adão num sono. E tira da costela a mulher. Só que agora o homem tá na hora de se acordar. Já acabou a fase do sono. Já acabou a fase de brigar com a esposa. Ir na casa da mãe chorar. Ir na casa da tia contar a história. Não, já passou. Acabou o sono. Você é homem. Você é homem. Homem alfa. Homem. A mulher também. Ai, pastora, mas eu casei tão novinha. Eu tinha 17 anos. Se eu soubesse que era tão difícil. Eu não tava com pressa de casar. Agora fica. Segura o reggae aí. Foi você quem decidiu. Segura. Eu falo que nós precisamos aprender a virar as chaves e ciclos da nossa mente. A mulher solteira, a Bíblia diz o quê? A solteira. Cuide das coisas do Senhor. Não. Enquanto você estiver fazendo campanha pra arrumar marido. Subindo um monte pra isso aqui. Não vai acontecer nada com você. É pra cuidar das coisas de Deus mesmo. Enquanto você tá cuidando das coisas de Deus. Já deve ter alguém buditão que tá olhando você aí na internet, no YouTube. E tá dizendo, eu tô de olho nela. Eu vou lá naquela igreja. Na cidade de Campinas. Porque já senti de Deus que é assim que Deus faz. Deus traz aquilo que não existe. A mulher viúva, ela precisa saber que acabou. O homem morreu. Acabou. Quer começar de novo? Então, tira essa cara de luto. Tira o nome do defunto lá do celular. Acabou. Morreu. Você é viúva. Você é livre. Ai, não. Mas já faz, pastora, 25 anos que ele morreu. Você não casou ainda? Não. A mulher abandonada, divorciada, separada. Ela precisa primeiro se curar. Ela precisa primeiro salar as suas dores. Salar as suas feridas. Porque se você entrar num relacionamento machucado. Você vai machucar outras pessoas. Você vai cometer os mesmos erros que você cometeu no primeiro. Ah, não. Quem errou foi só ele. Não. Todo mundo erra. Você não é santo, não. Se eu fosse santo, você tava lá no céu. Tem falha dos dois lados. Por que que eu falei isso? Porque o divórcio é como um funileiro. Vai lá e troca a peça. Mulher é tudo igual, gente. Chorona. Recramona. Tudo igual. Medrosa. Ou não? Manhosa. Mulher é tudo igual. Trocar a peça pra quê? Vai no martelinho de ouro que é Jesus Cristo. Ele restaura. Ei, eu vejo que o Deus na restauração escolheu essa casa. Pra dizer assim, não, por mais triste que seja a sua história. Eu fui no martelinho de ouro. Aqui em Campinas tem martelinho de ouro? Tem. Então vai ficar fácil. Um martelinho de ouro não é um funileiro. Funileiro é bom, porque deve ter funileiro aqui também. Então, quando eu bati Brasília, Fusca, Variante. Ai, já descobriu minha idade. Eu levava no funileiro. Mas quando eu tive uma colisão com a Aircross. Não foi nem batida. Uma colisão. O meu filho falou, leva no martelinho de ouro. Eu levei. Barato não ficou. Mas ele usou as mesmas peças. De vez em quando eu ia lá espiar o que ele estava fazendo. Tinha ímãs. E ele dava uma pressão puxando a lataria do carro. Outro dia, outra vez, eu fui espiar. Ele estava com o martelo do lado de dentro. Batendo no carro. Ei, essas dores que você está sentindo. É o martelo de Deus. Que está dizendo, eu vou te puxar. Eu vou te bater. Eu vou te arrumar. Mas que você vai voltar na sua forma original. Você vai voltar. Você vai ser feliz. Porque a felicidade não depende dos outros. Depende só de você. A felicidade não depende da religião. É religião. Eu não estou falando de Deus. Deus é Deus e ninguém discute. A felicidade. Tem muita gente que se diz cristã. Que está só no Tarja Preta. Tem. Tem muita gente que se diz cristã. Que prega, está no altar. E é três gotinhas cedo. Três de tarde. Três de noite. Então a religião não faz ninguém feliz. A placa de uma igreja. Não faz ninguém feliz. O que faz feliz é você ter um Deus vivo dentro do seu coração. Pastora, então as outras religiões são certas? Você tem condições de julgar? Se você tiver. A minha é a terceira. E eu garanto. A minha é a verdadeira. Porque qual é a sua religião? O Deus que fez os céus e a terra. Ele está dentro de mim. Se você serve a Deus. E se encontra triste. Você precisa voltar. Para o seu lugar original. Servir a Deus. Não, servir a pastora Isabel é bom demais. Porque ela é linda. Ela é feliz. Ela é agradável. Pelo menos um pouco tempo que eu cheguei. Porque ela é sanguínea. As espécies se reconhecem. Ela é sanguínea. Emotiva. Aquela mesma mulher que põe todo mundo para cima. Chora fácil. Deus está falando contigo. Pega a palavra. Porque eu tenho um recado de Deus para dar para a senhora. Reliviando-se. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Reliviando-se. E o que eu acho bonito. Que você sabe aonde chorar. Porque tem lágrimas. Que essas mulheres restauradas que estão aqui. Elas não conhecem. Ah. Eu vejo alguém. Que você ama muito. Que está distante. Reliviá-se. Reliviando. Ou. Reli. E tu diz assim. Essa distância está acabando comigo. Deus está dizendo. Eu vim aqui para trazer resposta. Aonde os seus olhos não chegam. Os meus olhos chegam. Enquanto você está cuidando de coração feridos. Eu estou cuidando do teu coração. Reliviáia. Enquanto você chora e diz. O tempo de espera. A distância. Ai. Parece que está tão longe. Outro país. Deus está dizendo assim. Eu estou com os olhos focados em outro país. Eu estou trabalhando em outro país. Sou eu o Deus que restaura a tua casa. Sou eu o Deus que restaura a vida das suas filhas. Sou eu o Deus que coloca as coisas no lugar. Saiba aonde você vai chorar. Saiba. Enquanto. Fica de pé um pouquinho esse moço. Gente do céu. Como eu gostaria de ser rápida. Ferrugem. É isso a cor dessa roupa? Pessoas. deram você como um caso perdido. Um caso de que não vale a pena investir mais. Eu posso tirar meu sapato? Tira o lugar. Tira o sapato nos pés. Deu. Você mesmo. Você mesmo. Falou. Eu vou tirar minha vida. Chega. O Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim. Enquanto o inimigo está lutando com as tuas emoções. Estou trabalhando em teu favor. Ele manda aqui. Chou e desci e refaz. O Deus Todo-Poderoso diz assim. Você não é um fracassado. Porque é isso que você ouviu. Você não é um derrotado. Você é filho escolhido. Sou eu Deus que estou simplesmente te amassando. Para fazer de novo. Fica de pé. Fica de pé. Isso. Ela é vestido estampado. Vestido estampado. Vestido estampado. Quando Deus disse para mim. Eu vou tirar tudo que você tem. Eu olhei. Eu falei. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E dei risada. E Deus veio e fez uma varredura. Tirou tudo que tinha. Físico. Emocional. E ainda tenho pago. Eu falo assim. Não. Preço não. Porque preço já foi pago na cruz do calvagem. Não. Para que você goste que você está pagando o preço. Porque você não aguenta. Pagar preço não. A gente está passando uma leve. E momentânea. Tribulação. É só isso. Enquanto você estiver se escondendo. Daquilo que Deus tem para a sua vida. Você nunca vai sair desse zero. Deus está dizendo. Tu sabe o teu chamado. E tu diz assim. Ah Deus. Mas eu tenho vergonha. Eu tenho medo. E o eterno está dizendo. Enquanto você recusa. Não tem como alavancar a sua vida. O escolhido não tem escolha. Nebando e Cássia. Ele te trouxe nessa noite para dizer. Foi eu quem te chamei. Eu estou sentindo saudade da tua voz. Tu é ganhadora de almas. Diz o eterno. E o eterno diz. Louva que eu cuido da sua casa. Louva que eu cuido da tua família. Para de se esconder. Diante das necessidades da vida. Ah eu sou infeliz. É porque você não está servindo ao Senhor. Porque a Bíblia diz. Feliz é a nação que serve. A Deus. Nós somos uma vitoriosa. Eu gostaria de. Às vezes vocês vão cantando com os meninos aí. E também eu olho para essas. Essas beldades que Deus dá. E eu falo. Eu acho que eu vou nascer. É errado. Porque eu não canto nada. Nada. Mas eu louvo. Porque a Bíblia diz. Que todos aqueles que tem fome. Louva ao Senhor. Então eu louvo. Não. Se eu fosse cantar aqui. Eu vou cantar fanha. Porque eu estou gripada. E desafinar. Porque eu não sei cantar. Certo. Deus está dizendo assim. Relevando. E que retoube. E que repasse. 24 horas você adora. 24 horas. O teu coração. Expressa palavras de gratidão. Porque o decreto era a morte. O decreto. Era a cama. E Deus te colocou de pé. Cada vez que você levanta. Cada vez que você levanta. Que você anda. Você diz. Obrigado Deus. Porque eu estou viva. Ah. Quanta gratidão dentro de uma alma. Quanta gratidão no coração de uma pessoa. Deus está dizendo assim. As sequelas que eu deixei. É só para você contar testemunho. Que eu sou o Deus do impossível. É libiande. Que libiai a sude récia. Ah. Teve momentos que você disse. Agora eu não volto. Não vou ver mais os meus. E Deus está dizendo. Tu vai ver a sua primeira geração. Sua segunda. A tua terceira geração. Porque eu curei. E só deixei. Não. As sequelas que Deus deixou. É só para testemunho. Deus veio e diz. A cura já está. Completa. Já está curada. Curada. Eu preciso chegar rápido. Colete diz. Colete. Micro empreendedor. Você olha e diz. Mas. É tão pequeno. E Deus está dizendo assim. É nessa pouca força. E nesse pequeno empreendimento. Que você tem trazido sustento para a tua casa. Tu disse. Deus. Eu não sei fazer nada. Essa empresa que o Senhor me colocou nas minhas mãos. Não sai do lugar de Deus. Diz. Eu também sou Deus de pequenos negócios. E eu começo a cuidar daquilo que é teu. Para de ter medo. É pequeno. Mas sou eu o Deus que te deu. Diz o Senhor. Nação ressourada. Não porque tem crente que é crente de vingança. Só acha que está bom quando o outro está ruim. O importante é eu estar bem. Você está bem. Nós estarmos. Eu. Eu fui. Abandonado. Quando eu fui abandonado. Eu achei muitos defeitos em mim. Eu olhava para mim mesmo. E eu dizia. Eu sou negra. Sou gorda. Nossa. Eu não parava para pensar assim. Sou para os sais. Meu tamanho é extraordinário. Eu não parava. Eu só sentia aquela dor da rejeição. Eu vejo uma dor de rejeição dentro de você. Reliviando. Relebai. Quechou. De rir de paz. Tem coisas que você fere o seu próprio corpo. Para ofender aqueles que te jogaram fora. Dequia. E tibia e tchou de rir. Deus me leva há três anos atrás. E você disse. Vão ter que me engolir. E Deus está dizendo. Enquanto você pensa naqueles que te odeiam. Sou eu o Deus que te amo. Restia. Ele manda e couve de si refaz. Sou eu um Deus restaurador e reparador. Eu não te trouxe nesse lugar. Diz o eterno. E tu está entendendo o que ele está falando. Eu não te trouxe nesse lugar. Tecaia. Para te expor a nada. Mas eu te trouxe para dizer. Sou eu um Deus que te amo. Fica de pé. Essa negra de cabelo platinado. Estilosa. Pronta para romper. Relibando. Olha. Até levanta assim. Eu tenho meu boleto pago. Relibando. Relibando. Subia dequia. Refaz. Prepara sua mala. Chegou hora de ir para outro país. Relibando. Dequia. Subia dequia. Parece que a promessa está demorando. Mas Deus diz assim. Já pode começar a arrumar a mala. Porque é eu que coloco você dentro desse avião. E te levo para outro país. Ponto. Acabou o Brasil. Sobe de nível. Vai mais alto. Diz o Senhor. Tira foto com ela. Porque ela vai subir de nível. Enquanto o diabo está me deformando. Deus está escrevendo um projeto. Dizem. Enquanto o inimigo. Não tenha medo. Eu não sou de fazer piadinha com palavras. Enquanto o inimigo. Estava me deformando. Deus estava. Me restaurando. Eu vou tentar explicar isso. Enquanto você está passando por dores. Enquanto você está chorando sozinha. Enquanto você homem e mulher. Está chorando sozinho. Talvez sem ter um ombro para deitar. É o momento onde Deus está devolvendo. A sua identidade. Não. Porque quando as coisas estão boas. Nós não temos tanto tempo. Para adorar a Deus. Quando as coisas estão boas. Nós queremos ir na cafeteria. Tomar café. Queremos ir na loja. Comprar um sapato novo. Queremos. Fazer tantas coisas diferentes. Vem cá um pouco. Esse moço que é da minha linhagem. Vem cá. Só tem você careca. Só eu e você. Eu falei. Esse moço que é da minha linhagem. Vem Júlio. Enquanto. E não querem deixar o Júlio passar. Deixar o Júlio passar. Isso. Ajeitou. Foi inteligente. É isso mesmo. Enquanto. Você está olhando para um papel. Eu vou melhorar. O que Deus falou. Você pode. Entrar lá na casa. Reliviando. Eu vejo Deus. Apagando. Arrancando. Uma página. Da sua vida. Deus está mexendo em documentos. Sabe documentos. Que deixam marcas. E que impede nós. De acessar alguns lugares. Deus está dizendo. Eu estou arrancando essa página. E ninguém mais vai dizer. Você não pode. Porque você já passou. Por essa trajetória. Eu vi um Deus. Que quebrou cela. Elemando. Oquia. Elemando. E xenifácia. Mas ainda existe. O peso da cobrança. Na costa. E Deus está dizendo. Eu estou arrancando. Essa página. Aí dizendo. Sou eu. Quem te fiz. Um novo homem. Sou eu. Quem escrevi. Uma nova história. Aqueles que levantarem. Para falar. De quem você era. Eu vou estar dizendo. Taquiel. Meu filho amado. A quem eu compraso. E tenho dado. Vitória. Deformando. Enquanto eu sou deformada. Eu choro. Enquanto eu sou deformada. No seio familiar. O melhor lugar. Para ser seguro. O melhor lugar. De segurança. Tem que ser dentro. Da nossa casa. Eu quero dizer. Para famílias. Tem família aqui? Tem. Eu estou falando. Não de parente. Parente. E pernilongo. Também é. Porque tem seu sangue. Eu estou falando de família. Família. Família é aquele que chega junto. Família é aquele que. Acaba a gasolina. Família. Você liga e fala. Eu estou aqui na estrada. Parada. Sem gasolina. A pessoa já está de pijama. Pronto para dormir. Levanta. Vem. Coloca a gasolina. Vai embora com o carro batido. Porque o caminhão quase passa por cima. Aí você olha e fala. Meu Deus. E agora? Está tudo certo. Mãe. Nós somos uma família. Poderia jogar na cara. E falar. Eu combatei. Porque eu vim socorrer a você. E agora? O que eu faço com isso aí? Parente faz isso para a gente. Parente é um perigo. Mas família não. Parente é perigoso. Ah. Está aí. Agora estou desdobando. Mas até ontem morava no fundo do quintal da minha casa. Parente. Parente é perigoso. Agora família não. Que bom. Você morou todo esse tempo no fundo do quintal da minha casa. Mas hoje você está saindo para ir para a sua casa própria. Você está saindo para a sua casa. Não. Porque família é assim. Família não lança nada em rosto. Família abençoa. Família profetiza a bênção. Família declara e derrama decreto sobre a vida dos seus familiares. Parente não. Pastora. Mas eu já cheguei a falar isso para o meu pai. Então é porque você é parente. Não é família. Pastora. Eu já falei isso para o meu esposo. É porque você é parente. Não é família. Não. Porque não é normal você olhar para o seu... Não vou pôr esposo. Coitado dos homens. O que eu vou pôr? Não é normal você olhar para o seu primo. Irmão. Eu não tenho irmão. É por isso que eu tenho dificuldade de pôr irmão na pregação. Não é normal você olhar para o seu irmão e falar assim. Ei, você é um folgado, hein. Olha aqui para mim. Não é normal você olhar para o seu irmão e dizer. Ei, é um folgado. Não vai trabalhar mais não. Vai ficar aí na costa. Não, então não é família. É parente. Você já ouviu muito isso. Ah, disse assim. Ei, mas não vai sair dessa vida? Vai viver nessa pobreza, nesse aperto? Só reclama. É. Quem falou não era da sua família, querida. Era apenas o seu parente. Você disse que dói porque é que dói. Aperta. É próximo. Eu amo. E Deus está dizendo. É porque não é da sua família. É apenas o seu parente. Mas, às vezes, a gente só tem parente. Você precisa ter família. Família é aquele que não lança nada em rosto. Família é aquele que sabe que a bênção da prova que ele está passando com você vai respingar dele também. Tem prova que eu passo que a minha família está aqui. Filho, Raku, Nora, Carol. Não. Falei, não. É possível que ele veio e não vim. Está aqui, Rafael, Marina. Quem mais chegou? Ah, ganhei mais um agora, que é o russo. Família. Eu tenho um filho que também é família. Ele começou a querer ser parente. Ele começou. Ele vai ouvir, ele vai dar risada. Ele começou a querer ser parente. Eu falei para ele assim, ó. Sangue meu, pernilongo, tem. Se põe no seu lugar. Ele se ajeitou. E ele está dando sorte porque ele deu umas pisadas na bola e quem toma xingo é esse. E ele está lá, quieto, em casa. Dando sorte. Mas eu tenho juntas que se tornou família. Sabe o que, família? Família, quando chega no domingo, vai almoçar na sua casa, você fala, graças a Deus que ele veio. Do que você dizer assim, eu não acredito. Olha, ele de novo aqui. O pior é que não traz nada, ainda vai querer levar a janta. É parente. Gente. Por que que eu falei isso? Porque quando eu estava sendo quebrada, eu não tinha comida dentro da minha casa. Mas eu encontrei família que me convidava para almoçar e colocava num pote de margatina. Nós usamos o nome tapué, mas é pote plástico mesmo. Colocava no pote plástico e falava, leva para a janta para você comer. Isso aí é família. Quem é restaurado sabe ser família. Quem é restaurado não está preocupado com o que o outro está vestindo, com a forma de maneira da vida que a outra pessoa está vivendo. Ele diz, eu sou restaurado. Então, ele faz parte da minha... É fácil. Aí é com você. Eu vejo você até com um monte de gente. Espaço público. Muitas pessoas têm acesso. Então, você ouve muita coisa. E... Você fez uma oração e disse assim, brinda meus ouvidos. Que coisa linda. Porque chega a cada conversa, que se você fosse abrir a sua boca, você desescriturava muitas mulheres. Mas você resolveu se manter calada. O Eterno está dizendo assim, eu estou derramando sobre você hoje. Uma unção de edificadora. Reliviando-o de si, refai a sou. Porque você sabe guardar segredo. Você é uma mulher confiável. O Eterno diz, então, vou começar a derramar talentos sobre você. E você vai dizer, Deus, para que é isso? Para que você possa edificar. Não é restaurar. Porque de mulher ferida, você que entende. De mulher ferida. Eu não consigo edificar ninguém. Pastora. Eu sou motivadora. Se você começar a vir muito perto de mim, eu falo, estou fora. E vai chorar para lá. Estou fora. Não é possível que essa dor não passe. Não é possível que esse problema não acabe. Ah, não é possível um negócio desse. Não é verdade, pastora? E fica aquela gemensão atrás da gente. E aí não entra mais problema. Fala, ah. Então, eu sou motivadora. Eu sou restauradora. Eu pego o martelo. Não tenho dó, não. Falei, você endireita. Você não está vendo que você está largada. Que você está abandonada. Vai lá, lavar essa cabeça. Vai pentear esse cabelo, mulher. Vai, vai. Eu sou dessas. Ah, isso é ajeita. Restauradora. Dói. Dói, mas cura. Vai fazer trança. Ah, não dá para fazer trança. Mas rápido o cabelo. Faça alguma coisa na sua vida. Ah. Quando começou a cair o meu cabelo, eu tenho uma doença chamada alopécia. Quando começou a cair o meu cabelo, eu estou falando que esse caso é comigo. Quem usa peruca, continua usando em paz. Quem usa trança, continua em paz. Gente, qualquer dia eu vou chegar ainda aqui loira. É só me dar vontade de eu ver. Mas quando começou a cair os meus cabelos, eu comecei a ter um complexo de infernidade. Eu comecei a deixar o diabo fazer um negócio aqui. Interessante que Deus já tinha dito para mim, eu vou mudar a sua aparência. Mas quando Deus fala que vai mudar a aparência, Ele fala assim, no mínimo eu vou ficar linda. E eu vi meu cabelo caindo. O pelo do corpo caindo. Eu comecei a usar turbante. Depois, algumas amigas mais modernas, porque eu sou do interior, elas disseram para mim assim, olha pastor, vou mandar para você uma lace. Aí eu vou lá na antiguidade, eu lembro minha mãe usando peruca. E daí quando eu chego lá, isso aí era uma lace. E eu usei essa lace. Eu usava uma lace com um brecão, se você procurar lá no texto, vocês vão ver. Um brecão toda negra da alfavira. Não toca em mim que eu sou rica. Só que, quem usa lace tem uma vantagem. Lava o cabelo, coloca lá no varal e vai fazer seu serviço. Eu lavei minha lace, coloquei para secar, e eu fui orar. Eu fui orar, falar com Deus. Eu falei, Deus, o meu neto, ele tinha visto quando Deus disse, eu vou mudar a sua aparência. Eu estou de joelhos careca, chorando. E dizendo, Deus, o que eu vou fazer agora? Eu sou uma pregadora da sua palavra. Eu sou uma agente motivadora de famílias. Como que eu vou subir de um altar careca? Eles não vão aceitar. Olha, Senhor, que dificuldade. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Olha a bobeira. Vou falar tudo o que eu pensei. Divorciada, careca, gorda, pobre. Acabou a minha vida, Senhor. Chorando no sofá. De joelhos. Aquele complexo de vitivismo. Porque tem gente que gosta de ser vítima. Gosta de fazer manha. De fazer drama. Tem gente que gosta de dizer, eu sou fracassado. A minha vida não vai para frente. Estou eu lá de joelho falando isso para Deus. mas um menino de nove anos bate na costa e fala, ó, tudo sujo de terra e está jogando futebol. Tenho uma palavra de Deus para você. Eu dei uma olhada. Estou cheio de problema. Aquele menino sujo, preto. Cheirando suor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Do jeito que eu estava, eu virei para ele crescer. Eu estou orando. E a minha cara, né, eu estou orando. Ele falou, mas eu trouxe uma palavra de Deus para você. Eu parei de orar, olhei para ele e falei, fala João Pedro. Como quem disse, tirou o meu diálogo com o pai. Eu estava jogando bola, e ele vai falar alguma coisa de futebol. Ele falou, ó, eu vi. A senhora disse para mim, vou contar inteirinho, porque eu conto a metade. A senhora disse para mim, que quem serve a Deus, não passa por prova. Daí eu falei, falei filho, não fica na prova. Ele falou, tá bom, a senhora serve a Deus? Eu falei, eu sirvo. A senhora acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele falou, então por que a senhora está chorando? Eu falei, João Pedro, olha a avó cheia de conta, a avó não tem sabonete, a avó não tem cabelo. Prefiro, comecei a contar a minha dor para ele, mas que ele não come quem disse, sai para mim e voltar a orar. Ele disse, a senhora lembra que Deus falou, que ia mudar a sua aparência? Eu olhei para ele, a lágrima desceu do olho, e eu falei, lembro. Ele falou assim, então arranque essa peruca, e vai fazer a missão que Deus te deu. Deus está dizendo para alguém, pare de colocar impedimentos, você não precisa ser clone de ninguém, Ele já te deu uma aparência de excelência, se posiciona e vai fazer a obra de Deus. Eu arranquei a peruca no altar, porque eu vou ser sincero, as pessoas falam, nossa pastor, foi impactante, eu nunca contei, está saindo aqui, eu nunca contei isso para ninguém, foi impactante, quando a senhora tirou, a peruca no altar, e continuou pregando. Eu tirei no altar, porque foi o único lugar, que eu tive coragem de tirar. é aqui que você tem que ter coragem, de ser você mesmo. Na presença de Deus, na presença de Deus, você não precisa fingir, você não precisa mentir, você não precisa pôr esses carpanhos, essa sainha mídia, em toda apertadinha, e dizer, eu sou santa, não, na presença de Deus, você diz, eu vou rasgar a minha dor, eu vou rasgar a minha mágoa, a minha frustração, e eu vou mostrar quem eu sou. Eu arranquei a peruca, e falei, eu estou vivendo uma vida de fracasso, mas eu continuo de pé, porque o Deus que disse, que vai mudar a minha aparência, Ele vai fazer o melhor, por mim. Ei, deixa Deus fazer do jeito dEle. Deixa Deus fazer do jeito dEle. Pode fazer. Deixa Deus fazer do jeito dEle. Eu tirei a peruca, hoje, eu dou glória a Deus. Fazem três anos, três anos, três anos, que eu faço tratamento da alopecia. Passei por um câncer no intestino, estou cirujada do intestino, com 45 dias, estou sendo amassada ainda, e eu louvo a Deus, porque eu dou uma olhada nas fotos, e eu pagando caro daquela lace, porque durava quatro, cinco meses, eu pagava caro, porque lace custa caro, viu gente? pagando caro daquela lace, hoje, nada que um shampoo de dez reais, não resolva. Hoje, eu não olho nem o nome do shampoo, eu passo a mão em um e levo, e falo, está bom demais esse aqui, e quando não tem, eu lavo a cabeça com sabonete. Deus falou assim, e aí, olha como que Deus é sabedor de tudo, olha como que a prova, é para ajustar você no propósito. nessa prova sem cabelo, eu saio de casa, oito horas da manhã, chego cinco horas da tarde, entro do carro, e venho pregar em Campinas, eu vou sair daqui de Campinas, vou chegar em casa, não sei que hora, vou dormir, vou levantar, trabalhar nove horas da manhã, e a tarde, eu já vou pegar no trajeto, pensou se eu tivesse cabelo? Não ia ser um pobre irmão? Um tal de, tem que lavar cabelo, tem que escovar cabelo, não, eu fui para a hora de manhã, fui para a boletuba, voltei, pensou se eu tivesse cabelo? Deus falou, não, eu preciso tirar esse cabelo, porque até ela passar esse garfo, levantar esse breque, ajeitar a vida dela, vai atrasar ela. O que você está passando, o que Deus está tirando, é Deus te ajustando, é, para você dizer assim, eu sou uma nação, eu sou feliz, por quê? Porque eu sirvo a Deus, mas você serve a Deus desempregado, sou feliz, porque mesmo desempregado, você comeu hoje, você tomou banho numa água quente, não, mesmo desempregado, você pôs uma roupa boa, e está aqui no culto, ah, mas não, você está com câncer, é feliz, sou feliz, porque o Deus que permitiu passar por câncer, é o mesmo Deus que me cura do câncer, ah, mas você é feliz, mesmo debaixo do desaforo, da afronta, não, eu sou feliz, porque o mesmo Deus que me colocou nessa afronta, é o mesmo Deus que vai me justificar, então, eu sou uma nação feliz, feliz, porque eu sirvo a Deus, eu quero que você, fique vivendo, fique vivendo um pouquinho, casal, cartomancia, cartomancia, eu vi, eu vi uma mulher, jogando cartas, estou olhando e estou vendo essa mulher jogando cartas, enquanto essa mulher está jogando cartas, ela está dizendo assim, vai para a falência, Deus está hoje, quebrando uma obra de macumbaria que fizeram na sua família, vocês trabalham e não sobra nada, vocês devem, Deus está dizendo, hoje eu estou quebrando o laço de satanás, enquanto a cartomante jogava a carta, relevasse, a Deus disse assim, eu estou quebrando o laço, quebrando a obra de macumbaria, e ainda esse mês, você vai contar testemunho, de que Deus deu restauração, na vida financeira, Deus quebra, a obra de macumbaria, tem uma moça, eu vou, vocês cantam restaurar? Não? Vocês louvo, não, ela foi esperta aqui, é isso aí, quando, quando Deus restaurou, que me tirou da prostituição, me tirou da bebida, esses dias, desceu lágrima nos meus olhos, e eu chorei, porque eu sou livre, ainda bem que alguém é feliz porque é livre, faz todo o que é ser livre, eu sou livre, da pinga, do cigarro, sou livre da prostituição, eu sou livre, e a lágrima caiu, porque não tem nada melhor, do que sermos, o diabo, a Bíblia diz, que veio para matar mesmo, veio para roubar, e para destruir, quando nós usamos essa palavra, falar matar, nós pensamos em morte física, mas o que o diabo quer, é morte espiritual, o que é uma morte espiritual? estou no meio, mas não estou dentro, é que nem batata cozida, a batata só é, unida quando é purê, não é porque você está cozido, que você é da mesma turma, o purê é uma unidade, o diabo quer matar você, aqui dentro da igreja, ele quer que você não produza, aqui dentro, ele quer que você seja fraco, servindo a Deus, ele quer que você seja murmurador, servindo a Deus, ele quer que você morra, fracassado, servindo a Deus, isso que é o matar, destruir, destruir o que? destruir você, destruir as suas emoções, destruir os teus sonhos, destruir os teus projetos, se nós fôssemos falar com alguns homens aqui, com algumas mulheres, quantos disseram assim, eu sonhava, em fazer uma faculdade, mas eu precisei parar cedo, porque eu precisei cuidar do meu irmão mais novo, eu sonhava em fazer tal coisa, mas veio alguém, e roubou tal, quantos sonhos nossos, que sonhos frustrados, é isso que o diabo quer, mas Deus diz assim, que ainda antes que houvesse dia, ele já era, ainda antes de chegar o problema, Deus já está na sua frente, ainda antes de você passar pela prova, ele já está dizendo, tu é uma nação, uma nação eleita e escolhida, e você não vai ficar quebrado, não vai ficar dilacerado, mas você vai ficar inteiro, eu quero levantar dez pessoas aqui, não, pode ficar sossegado, porque eu preciso terminar, por isso que é dez, para mim, fazer certinho, fica de pé, blusinha jeans, mas deve ser azul, isso, tem uma, da onde eu olho, da onde eu estou, eu acho que a sua blusa, é branca e preta, magra e alta, perto do, do extintor, obrigado, você já sabe que é você, certo, mocinha de tiara, de térola, você de, chanel, fique de pé, fique de pé, fique de pé logo, que a gente precisa ir embora, mocinha dessa moça, que essa tiara aí, que é cara aí, é, vem, você consegue vir aqui, mais perto, não, que está lá atrás, de cabelinho, isso, você consegue vir mais perto, você fica de pé, não precisa vir perto de mim, mas mais perto, só para mim poder, até você, moça que está perto do extintor, eu preciso visualizar você, Deus está fazendo uma coisa nova, enquanto está se ajeitando lá, deixa eu entregar isso aqui, Deus está fazendo uma coisa nova, você não está entendendo muito, a bagunça que está, e Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, enquanto eu olho para você, eu vejo como do, faz muito tempo que eu não faço isso, quando uma mulher está fazendo faxina, faz muito tempo que eu não faço isso, não consigo mais, se você entra na casa dessa mulher, que está fazendo faxina, você fala, ela não vai sair disso, porque ela está com o sofá erguido, o sabão, o chão, não é assim, você está vendo as coisas assim, e dizendo, Deus é agora, Deus falou assim, fica tranquilo, porque eu só fiz toda essa bagunça, para entregar na tua mão, uma coisa nova, eu vou completar, completar, querendo o moço chegou, querendo a moça do extintor, chegou, vai ter festa, vai ter festa, vai ter honra, não vai ter vergonha, alguém olhar dizendo assim, está dando cabeçada, a escolha que ela fez, foi uma escolha errada, e Deus está dizendo, vai ter festa, e vai ter honra, vocês que ficaram de pé, levantem a mão direita, esses que eu falei, amou, levantem a mão direita, visualizei, ano de, mês de agosto, algumas pessoas, que não conhecem a Cristo, eles dizem assim, ano, mês do, e eu disse assim, orando, Deus disse para mim, o mês de agosto, é o mês da determinação, essa palavra para vocês, que estão de pé, porque é liberada para vocês, não é para, os outros podem pegar, mas é algo específico, está faltando determinação, porque se vocês, determinarem, onde vocês querem chegar, o caminho já está aberto, Deus está indo a frente, dizendo, eu estou endireitando, para vocês passarem, não, é que quando começa, os problemas vir, você principalmente diz, ai eu não quero ferir ninguém, eu não quero machucar ninguém, Deus está dizendo assim, eu chamei vocês, para ser determinadas, parem de voltar atrás, ô meu querido, não é cauda, você é cabeça, rá, ô, não, não, é porque eu vou ter que chamar um sócio, eu vou ter que chamar, mas não sei quem, não, não, você é o líder, o resto, está no comando, mês, da determinação, determina, determina, determina hoje, porque tem hora que você olha, e diz, eu quero, tem hora que você olha, você diz, eu não quero, e Deus está dizendo, determina, o que você quer, desenrola, ah, mas é que eu tenho medo, de estar pedindo errado, Senhor, aquilo que você pedir, o que eu, teu Deus, vou te dar, pode sentar, a palavra de Jesus, termina, agora, agora eu quero pedir, para aquela moça loira, negra, loira, se eu tivesse uma menina, ela estava assim aqui hoje, fica de pé, de pé, negra, é loira, você é loira, então senta, meu amor, linda, você é linda, mas não é loira, tem uma negra loira lá, o bálsamo da mirra, está descendo sobre o seu coração, você tem uma marca, de uma decepção, eu tive uma marca, eu tive uma dificuldade, para assumir Deus, como pai, porque, eu não tive um pai, eu tive um homem, um homem alcoólatra, que batia na minha mãe, um homem alcoólatra, que não respeitava, minha mãe como mulher, tudo bem, que depois ele aceitou Jesus, mas estou falando, que eu não tinha um pai, e quando eu vim a Cristo, falavam assim, diga, Deus pai, e eu não conseguia, o meu coração, não liberava, e eu precisei liberar, perdão para o meu pai, depois do meu pai estar morto, eu precisei dizer, pai, eu te perdoo, pelos danos causados, em toda a minha casa, pelos danos causados, na vida da minha mãe, Deus está dizendo assim, eu sou teu pai, relibiando, redibiaia, te ouvia, dele refaz, há momentos, que nasce uma revolta, há momentos, que você olha, algumas situações, e você diz, não é possível, que ele está fazendo isso, e Deus está dizendo, não importa o que ele está fazendo, não importa que eu estou trabalhando, em seu favor, você será o orgulho, dessa casa, você será o orgulho, desta família, e você vai gritar, Deus é, pai, feliz é a nação, Deus te chamou, para ser uma nação, só você perguntar, eu vou repetir, quem conseguir pegar, Deus te chamou, para você ser uma nação, a partir de hoje, você vai chorar, porque chorar, é normal, homem, chora, o homem verdadeiro, ele chora, o homem, que é homem, de verdade, ele chora, mulher, ela chora, mulher, não chora, mais que homem, não, tem homem, que chora, mais que a gente, é que a gente, é expositiva, a gente, a gente expõe muito, a nossa dor, homem, chora calado, homem, quando ele chora, se o seu marido, se o seu amigo, se o seu pai, se o seu vizinho, chorou perto de você, a figura masculina, se ele chorou perto de você, é porque ele confia muito em você, você é privilegiado, se você teve o privilégio, fica de pé, porque você não parece que você é mais nova, de todas as nossas, se você teve o privilégio, de um dia um homem, derramar lágrimas, de você encostar ele no seu ombro, e ele chorar, ele está dizendo, eu confio em você, mulher não, mulher chorando no padeiro, para quem está vendendo sorvete, minha filha passou na faculdade, mulher chora, não dá certo, vou deixar um conselho, para nós mulheres, seja menos expositiva, não exponha mais as suas ruas, tem lugar certo para chorar, tem pessoa certa, para você chorar, pastora, eu não achei nenhum ombro, para mim chorar, olha o ombro de Cristo, é ali que você chora, arde, aprenda, aguardar, equilibrar, as suas emoções, porque a partir do momento, que você equilibra as suas emoções, você está dando uma ordem, ao universo, eu sou feliz, porque tem um Deus, que está trabalhando por mim, mude a sua postura, da tempo, o profeta, olha para mim aqui, não adianta abaixar o olho, porque você é profeta, olha para mim, você sabe que você é profeta, você sabe que você é profeta, porque tem coisas que você fala assim, eu sonhei, interessante o que aconteceu, o que será? é Deus te usando, você não está entendendo o seu chamado? você não está entendendo, o que Deus está fazendo com você? não, porque você acha que o profeta, é aquele que se apateia, como eu, e diz, eis que diz o Senhor, e Deus fala, eu tenho falado contigo e sonho, eu tenho mostrado, coisas grandes e firmes, que tu ainda nem viu, tu é profeta, não tenha medo, de falar aquilo que Deus tem mostrado, quando você está equilibrado, você está dando uma ordem, para o universo, eu estou bem, você não sabe, se eu estou bem, mas a minha postura, não é de que está bem, talvez, eu passei mal, aqui, mas me levou para o banheiro, deu uma socorrida em mim aqui, postura, você é filho de Deus, você não é um religioso, você não é um crente, de ocupar banco, você é um cristão, de escrever história, você é uma nação, que Deus olhou, e o diabo disse, eu vou acabar com a história, e Deus diz, é através dele, que eu vou escrever, uma nova história, você vai ser referência, daquele que saiu da favela, e é empresário, daquela que saiu do prostíbulo, e é uma professora, daquele que saiu do mundo das drogas, e hoje, está uma vida limpa, você será a referência, da nação de Deus, aqui na terra, o diabo não mata a tua história, ele não destrói a tua história, porque Deus está dizendo, feliz é a nação, que está sendo restaurada, através do Senhor, moço, eu já ia, pedi para todo mundo ficar de pé, vem cá Raul, com o curso, olha, vem a minha dupla RR, você tem, projetos, porque projetos, é diferente de sonhos, projetos, seus projetos, Deus me mostra você, sentada numa cadeira, no espaço, nem cadeira, e quando você senta num espaço, você começa a desenhar, a projetar, aquilo que você quer, você está prestando bem atenção, no que eu estou falando, você tem, o dom, não é o dom, você tem o espírito, de sabedoria, é que você não quer usar ela, porque você é medroso, você acha que o que você está tendo, são pesadelos, são falta, que você está trabalhando com as suas emoções, e Deus está dizendo, o que você está colocando no papel, sou eu Deus te dando, projetos, você pode ficar de pé, quando Deus projeta algo, ninguém pode impedir, o que Deus projetou, eu, não deixa Jesus falar com você agora não, eu fui uma anônima, ou eu sou uma anônima, você sabe o que é anônima? alguém que ninguém conhece, alguém que ora, que jejua, que prega, ninguém sabe que existe, você é uma anônima, tem momentos que, você fala assim, parece que eu estou invisível, meu ministério é uma alavanca, e Deus está dizendo assim, fique tranquilo, porque é no anonimato, que eu estou te honrando, é no anonimato, que eu estou segurando na sua mão, e dizendo, ser firme, porque será salvo, a tua casa, é no anonimato, que eu estou escrevendo história, ah, nem todos foram chamados, para ficar aqui em cima, e brilhar, muitos foram chamados, para ficar no quarto, que está fechada, e o céu abriu. Legenda Adriana Zanotto